E o Televidente está no momento para nós, para a Rifa, outro prêmio. Eu tenho que pensar que está aqui um obsequio de Telecoração. Eu estou contente com o Pages dos Anjos Largo, para abrir a nossa oportunidade de apresentar Glamour. E eu tenho que pensar que ela começa com uma secção de... Notícias. De notícias, crescer, você vira grande. Depois ela vai um programa de meia hora. De notícias, vira um programa de uma hora antes da temporada aqui de Lisboa. Sempre vai nós dois horas, dois horas e meia. Mas nós vamos nos dar espaço para nos apresentar tudo o que está falando da moda e beleza. Que conhece agora aqui? Agora aqui nós temos um box digital. E eu quero que você tenha aqui um box digital que é mais um furo. Você tem que buscar um box digital para o outro. Quando ainda não temos um box digital, ou se você tem que buscar um box digital para o outro. Agora aqui nós temos um box digital. Mais fácil, você vai? Você pode chamar nos no 461-8888. Então, você pode mencionar três. Mas eu sou um hôpia. Mas você tem que ouvir três plataformas. Riva, qua. Vou prossegui. Telecoração. E, naturalmente, é programa Glamour. Três plataformas. Riva, qua. Vou prossegui. Telecoração. 4, 6, 1, 8, 8, 8, 8, 8. Lámanos. E botimbo box digital para o fim de ano aqui. Te dembocas. Danki na Glamour. Sí, sí, sí. Danki na Telecoração também. Nos diretores, com essa hora, não sei a mim. Não estava tão on com ideia aqui. Boa noite. O que é a nossa papia? Com Nali. Nali e fam? Valentim. Valentim. Ok. Nali, menciona-nos três plataformas. Como por mirar, naturalmente. Telecoração. E também o programa Glamour. Porta na televisão e internet. Sim, bom. Televisão. Qual canal? Canal 8, canal 9. Ok. Ok. Então, o que é a internet? Sim. Então, a gente tem dois para mencionar. Sim. É, pelo menos, mais esplê-te de dois. Então, eu vou te dizer, é de três plataformas. Que me vai avisar nós na Telecoração, canal 8. Sim. Então, o que é outra plataforma que eu vou mencionar? É só de internet? Internet, é de dois. Sim. Ou a radio? Não, conta-meira-nos via de radio ainda. Vai virar um canal mais que me te ajudava um pouco. Ah, TDS. 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 Ok. Existem três plataformas que eu vou mencionar, que não tem-meira-nos a Saint-Martin também, não tem-meira-nos na Arruba também, e te comanda um saludo para minha amiga If, tá mirando-nos, bom de backbed aí ainda na Hulanda, também tá mirando-nos via de internet, rondas mundo por mirando-nos via de www.telecoração.com. Nostra guarda-meu box digital para mim, é esse, sim, vou me fazer passar a buscar mañão durante a hora de oficina. Então, a gente pode vir, então siga, sintoniza, glamour. Ok, obrigada e boa noite. Ok, obrigada e boa noite.